Às vezes não importa se tu tá indo pra registrar se tu tá indo especificamente Às vezes você só é a pessoa errada, na hora errada, com a cor errada Né? Moço, moço! Se eu tiver sócio, eles vão querer me enquadrar Tô tendo a minha cara com um monte de gente que tá com medo Com medo do quê? Mas não tem que ter medo desses caras aí não, eles têm que proteger a gente Sargento O coronel tá indo bem sócio aí Cadê vocês? O conversa, eu pedi um? A gente só quer a liberdade de poder andar no nosso caminho A gente vai chegar na ponta, na praça do ciclista que é o nosso caminho Então vamos na Pacífica Assim, ó Dois metros longe Da porra da PM Galera, tava na Pacífica Eles foram os primeiros a atirar Polícia acelera os carros pra sinal dos manifestantes Ai, caralho Vamos lá Fã, fã, fã